O Brasil anda muito carente de infraestrutura de rodovias. A Caterpillar é uma especialista em abrir estradas. Vocês têm acompanhado nos últimos tempos alguma mudança nesse perfil de construção de estradas? Bom, primeiro que saindo dos grandes centros, ainda a infraestrutura toda tem que ser feita no Brasil. Nós não temos muitas estradas boas saindo dos grandes centros. O Brasil tem, acho que pelo menos por uns cinco anos, quase nada aconteceu. Quando você fala em construção de estradas ou até melhoramento de estradas já existentes, está tudo ainda muito parado. E nós já conseguimos ver movimentações agora, que são as concessões do governo. Já se começa a falar em privatizações de mais estradas. E deve começar a existir, acho que uma alocação de recursos do governo para investimentos em infraestrutura novamente. Porque a infraestrutura é o que vai dar fôlego para o Brasil voltar a crescer. Vai impulsionar a economia toda. Então, eu acredito que deve existir uma mudança por parte do governo, assim que as coisas retomarem, de novos investimentos em infraestrutura. Hoje o Brasil está muito carente de infraestrutura, por exemplo, no norte do país, onde a agricultura tem crescido muito. Mato Grosso, Goiás. E também subindo em direção à Amazônia, onde os portos dos rios começam a dar sinal de evolução. A BR-163, a 158, no outro lado do Mato Grosso. Vocês têm participado desse tipo de trabalho? Como é que vocês chegam nisso? Por exemplo, a continuação da obra da BR-163 está sendo feita com os batalhões do Exército. Que é uma coisa muito boa, porque o Exército consegue ter uma obra com qualidade, né? Um custo menor. E eles têm expert dentro do batalhão para poder fazer essas obras. Então, nós estamos vendo já algumas movimentações do batalhão do Exército, que eles estão cotando equipamentos, estão comprando equipamentos, e eles estão dando continuidade a essas obras que estavam paradas. O que tem uma grande projeção no Brasil é de investimentos em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, que deve começar a ser destravado, né? O ministro Tarciso está falando bastante que vai começar a liberar esses projetos. Nós já vimos aí a Norte e Sul, é uma ferrovia, né? Mas a liberação, essa concessão foi fantástica, porque agora nós vamos ver isso aí se concluir, né? Durante muito tempo esse projeto ficou andando mais devagar. Então, já tem indicações de que as coisas vão começar a mudar. O que eu acho que vai acontecer é que a economia deve destravar depois da aprovação da reforma da Previdência. Então, é algo que até lá nós vamos ter que ficar ainda em compasso de espera. E a Caterpila, de alguma maneira, pode participar desse esforço? Do esforço para crescimento da infraestrutura? Sim, nós participamos mostrando que nós temos de melhor, mostrando como ter maior produtividade, como ter redução de custos na construção de estradas. Então, essa é a nossa colaboração. E sempre oferecendo uma linha de produtos aí compatível com aquilo que o país precisa. Obrigada. 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 Obrigada.